Oi minha gente, tudo bem com vocês? Eu aqui pra mais um vídeo. Então minha gente, um vídeo bem improvisado assim porque eu tava ali tirando uma sonequinha, né? Aí levantei e agora com vontade de comer alguma coisinha diferente. Aí eu resolvi que vou fazer um bolinho de chocolate. Aí eu venho aqui mostrar pra vocês. Meu menino fica tudo vibrando. O menino fica tudo feliz, né Taylan? Vem cá. Ficou feliz com essa notícia? Oi gente, fiquei. Então, aí eu vou fazer um bolinho. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu tava deitada, aí eu não vou estar comendo alguma coisinha diferente. Meu Deus do céu. Aí resolvi fazer aqui um bolinho. Já é bem tarde, já é três e pouco já. Quase quatro horas, mas sai. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Então minha gente, aí vocês não se esqueçam de deixar muito like aí nesse vídeo. Você que tá chegando agora, chega, se inscreve. Fala, como é? Ele disse se inscreve no canal e dá legal, tá vendo minha gente? Mamãe, tu faz um bolinho pra eu fechar e falinha. Fazer um bolinho de aniversário de falinha? É, amanhã é fazer, né? É fazer um bolinho de aniversário. Todo bolo pra ele, todo bolo que a gente disse que vai fazer, ele acha que é de aniversário. Ah, então vocês, comenta bastante nesse vídeo, deixa aí. Beijo, vem cá. Dá o beijo aqui, vem. Aqui, ó. Fala. Oi, Jesus. Amanhã, mexe pinguinho de gente, Deus. Então é isso, minha gente. Deixa muito like aí nesse vídeo e se inscreve aí no canal e comenta bastante e compartilha esse vídeo aí. Vou me ajudar a bater a meta de mil inscritos, se Deus quiser. E me segue lá no Instagram, que eu tô lá no Instagram direto, minha gente. Aí lá vocês podem me dar sugestão de vídeo e a gente pode interagir bastante. Então vamos começar aqui com o bolinho, minha gente. Não dá pra não ver muito não, porque... O negocinho aqui, eu ver os preparativos, eu ver eu. Vou colocar aqui os ovos na bateria. Bolinho de última hora. Aí, mas dá certo, né? Vou colocar quatro ovos. Deixa eu dar uma batidinha, né? Pra ficar com o cheiro. Agora eu vou colocar isso. A gente, eu não tenho base não, vou só jogar, né? Que é as coisas. Eu é assim. Eu não gosto de bolo muito doce não, sabe? Mas... Vou colocar ovo. Vou colocar um pouquinho de macarinha também. O que é as coisas que eu vou colocar? Vou colocar um pouquinho de macarinha também. Então, vamos lá. Agora vamos colocar, ó, colocar água, colocar na massa um pouquinho. A única massa que eu tenho aqui em casa é a massa sem fermento, entende? Aí eu vou colocar nela, vamos ver aí, né, que vai dar, mas eu vou colocar fermento também dá certo. Agora eu vou colocar cacau. Eu gosto de usar cacau, mas o Nescau também é gostoso, porque o cacau sempre dá aquele amargozinho gostoso, né? Na massa eu amo. Tem três colheres, três colheres é um pouquinho da sua canaiada mesmo. Da sua canaiada, mas é isso. Vamos lá abrir aqui. Deixa um pouquinho. Deixa um pouquinho. Minha forma já está untada, ó, bem untadadinha. Agora eu vou colocar um pouquinho de fermento. Eu gosto de colocar o fermento assim, eu não sei, é a cor da minha cabeça mesmo, acho que... Sei lá, eu gosto de colocar assim, né? Vou colocar um pouquinho a vontade, um pouquinho a mais, porque a massa era sem fermento, né? E aí, vocês sabem, né? Vai que cola, né? Vai, essa massa, minha gente, olha. É isso. É isso. Agora eu vou colocar aqui na forma. Esse menino que eu gosto de um bolo. Diga aqui, você disse que quando é de chocolate, né, Oscar? Hã? E de quando é bolo de chocolate, né? Esse canal dá legal. Ele só sabe falar isso, né, Zé? Só sabe falar isso, né, Zé? Vai no canal dá legal. Olha aí, gente, agora eu vou colocar ele no forno, né? Quando tiver assado, eu venho mostrar pra vocês. Ah, caramba. Só dá pra ver mais só... Só dá pra ver mais só a receita, mas tá bom, né? Aí, por enquanto o bolo aço, eu vou fazer uma calda, né? A calda não poderia deixar de ser de chocolate, né, minha gente? Vou fazer aqui a calda. Por isso que o menino fica feliz. É porque ele sabe que quando faz bolo de chocolate, vem acompanhado. E mais chocolate. Isso faz a festa. Quando a calda estiver pronta, eu mostro pra vocês. Vou fazer aqui a calda e quando estiver pronta, aí eu venho mostrar pra vocês. Pronto, meninas, ó. Tá feitinho aqui a calda, ó. Só que aí, aí, eu gosto de colocar o creme de leite já no final, sabe? Quando termina, tira do fogo. Mas aí eu não tenho o creme de leite, então eu vou fazer um pouquinho de leite em pó. Vou dissolver um pouquinho de leite. E coloco. E dá certo. Eu faço isso direto. É sobre isso, né? É sobre não ter o creme de leite. Mas o leite em pó, tira, quebra um gadozinho. Dá pra resolver. Aí eu vou e coloco. Porque senão aí fica em forma de brigadeiro. Aí sim você vê que tá dura e pronto. Aí sim, Gabriel. Aí aqui vai pra geladeira um pouquinho e pronto. Com a calda maravilhosa. Vai esperar o bolo assar. Aí eu vou mostrar pra vocês o resultado final. O bolo já tem tudo ansioso. Esse bolo tá demorando. Aí aqui, bota um pouquinho na geladeira, né? Espere esfriar um pouquinho e dê um pouco pra geladeira. E dá super certo. Pronto, minha gente. O bolo está assadinho. Ó, ficou bem fofinho, ó. Agora eu vou jogar a calda. Jogar. Tchau, tchau. Maradona. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, vou mostrar aqui pra vocês No ângulo melhor E aí, minha gente, tá gostoso? Maravilhoso Tá gostoso Mamãe, tá bom, Ascar? Tá Eita, não tá bom? Não tá bom Tá bom, meu amor Então dê tchau aqui que amanhã vai encerrar o vídeo Tchau Tchau, gente, estando Eita, tchau Então, minha gente, esse foi o vídeo Espero que vocês gostem Ficou maravilhoso O bolo na correria Mas deu certo Os meninos estão ali Se acabando o bolo E é isso, espero que vocês gostem do vídeo E se gostarem do vídeo, não se esqueçam De deixar aquele like Comentar bastante Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Pra ficar por dentro de todos os vídeos E é isso E um cheiro no coração de cada um de vocês Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês que estão aí E é isso E até o próximo vídeo Se Deus quiser Um cheiro Deus abençoe a todos vocês Se inscrever no canal E aí E aí Obrigado.